Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos em busca da nossa caixinha do Spirit Box, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago, estamos indo de dia, né, hoje. Isso, estamos indo de dia lá naquela estrada, onde apareceu aquele homem misterioso que acabou me atacando no meio daquele milharal e eu acabei perdendo a caixinha do Spirit Box. Então a gente está voltando agora de dia pra poder ver se a gente encontra, né Thaís? Nós até temos uma outra lá que é da Thaís, mas ela é bem ruim, né Thaís? Isso. Então vamos lá ver se a gente encontra essa caixinha, senão a gente vai ter que acabar comprando outra caixinha do Spirit Box. E estamos a caminho já, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém ali da população, né Thaís? Algum vizinho ali por perto, pra tentar descobrir, saber mais sobre aquela estrada, saber se alguém sabe alguma coisa sobre aquele homem. Porque no Spirit Box mesmo a gente não conseguiu nenhum resultado. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Esse vídeo provavelmente vai sair só na segunda-feira. Isso, vai sair provavelmente só na segunda-feira. Então fica ligado, pra quem não assistiu o vídeo, saiu lá no canal Thiago Furacão. Esse vídeo tá saindo no Casal Furacão. E o que a gente veio e acabou perdendo a caixinha do Spirit Box, saiu lá no Thiago Furacão. Então fica ligado, o link tá na descrição aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Pessoal, já estamos aqui na estrada, mostra aí Thaís, como que a estrada é de dia. Já estamos aqui na estrada, a gente conversou com alguns vizinhos aqui da região. E eles nos falou que essa estrada aqui, crianças pegam pra ir embora pra casa, quando saem da escola, né Thaís? Parece que o ônibus deixa no carregador lá em cima e pra eles cortarem caminho pra ir pra fazenda, embora eles cortam por aqui pelo meio. Isso. E há um mês atrás, mais ou menos, disse que as crianças falaram que tinha um homem com uma enxada correndo atrás deles. E aí os pais veio e não encontrou ninguém. Então o pessoal disse que tem relatos que tem um homem por aqui, que aparece um homem por aqui, só que ninguém conseguiu encontrar ele, né Thaís? Até acharam que era brincadeira das crianças, né? Acharam que era brincadeira, aí falei pra eles tudo. Dizem que as crianças nem passam mais aqui. Falei pra eles tudo o que aconteceu, e aí eles falaram que então tem que tomar cuidado, porque eles não sabem quem que é. Então vamos ver se nós achamos lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Galera, vamos descer aí pra estrada, vamos ver se a gente consegue encontrar a nossa caixinha do Spirit Box, porque faz muita falta ela, né Thaís? Faz. Ó, a estrada aqui é bem sinistra pra vocês verem, ó. Aqui de noite é macabra, hein Thaís? Não tem nada a ver, né Thiago, isso aqui de dia com de noite, né velho? Nossa, mano. A gente tá bem perto de onde a gente encontrou, né Thaís? É onde a gente encontrou aquele homem, eu acho que era mais ou menos por aqui, não era? Eu acho que era naquela mata lá. Você falou que tinha bambu? Tinha bambu ou uma árvore, era alguma coisa assim. Então. E aqui crianças passavam aqui, né, estavam passando. Aí os pais até meio que proibiram eles de passarem aqui por causa desse homem. Nossa, mas as crianças tem que andar bastante também, né Thiago? Sim. De a pé. Eu acho que é por ali, velho. Você acha que é aqui? Eu acho que é ali naquela mata ali, ó. Não é nada disso. Eu tô até meio já cismado em Tênis. Hã? Eu tô até meio cismado, velho. Aquele dia, pessoal, eu acabei caindo pra trás e entorci esse dedo, na hora eu achei que tinha quebrado, cara. Você acha que foi aqui? Eu acho que foi aqui, Thiago, ó. Acho que foi por aqui, cara. Pode parar. Pode parar. Eu acho que, eu tenho certeza, foi por aqui. Fica esperto, hein, Tênis. Pelo amor de Deus. Tô com uma aqui. Tem alguém aí? Vamos. Aqui, Thiago, ó. Será que foi aqui que você caiu, ó? Foi por aqui mesmo. Galera, ó. Será que foi aqui? Eu acho que foi. Tá deitado aqui, meu cara. Eu acho que tenho certeza que foi por aqui que você caiu, ó. Pessoal, pra vocês entenderem mais ou menos o que que aconteceu, o carro, eu acho que tava mais ou menos por aqui, né, Tênis? Eu não lembro certo, mas eu acho que tava mais aqui. E eu tava fazendo o Spirit Box, perguntando, comunicando com ele. E eu tava meio assim, prestando atenção na caixinha. E no que eu vi, ele tava na minha frente, cara. Eu só senti uma pancada pra trás e caí. E no que eu vi, ele tava com aquele facão, sei lá como que chama aquele negócio lá, foice, pra cima de mim. Eu só falei, Tênis, corre pro carro. Falei, Tênis, corre. Porque é perigoso, né, Tênis? E, Thiago, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu entrei no carro, foi pegar a chave e travar o carro. Eu quis apagar tudo e travar o carro, porque, pra não chamar atenção, eu fiquei com medo dele vir atrás de mim. E o que que aconteceu, galera? No que eu falei pra Thaís correr, ele veio vindo atrás de mim. Eu saí andando aqui pra esse meio, Thaís, sem sentido. Você demorou pra voltar, Thiago. Eu fiquei morrendo de medo, cara. Eu fui andando, sem sentido. Eu pensei até ir embora, sabia? Sair com a caminhoneta. Só que eu falei, como que eu vou deixar o Thiago aqui, cara? Então, poderia ter feito isso, eu saia correndo. Eu fiquei quietinha dentro, eu fiquei com medo de chamar a atenção dele. Eu fiz, apaguei assim, porque eu imaginei assim, ó. A caminhoneta tava aqui. Eu pensei, se eu entrar dentro da caminhoneta e apagar tudo, ele pode pensar que eu saí correndo. Sim, entendi. E eu fiquei quieta dentro da caminhoneta. Não, mas que nem eu te falo, quando acontecer alguma coisa assim, você pega, a primeira coisa é se proteger. Entra por dentro do carro, deixa que eu me viro, qualquer coisa eu saio correndo, não sei. Mas, embora não tenha coragem, Thiago, de te deixar, cara. Você sempre, a primeira coisa é a sua segurança, não importa o que tá acontecendo comigo. Eu sei que eu entrei pro mato correndo, Thaís, e com a lanterna, no meio disso aqui, vem rasgando todas as coisas aqui, e você não conseguia ver, porque mesmo que a lanterna é escuro, porque os matos vai coisando. E eu fui dando a volta, aí na minha cabeça eu falei, eu vou tentar fazer um balão assim, ó. Aí eu olhava pra trás, não vi mais ele. Só que eu tava desesperado. E eu não sei o que eu saí, eu saí perto já do carro. Saí bem perto do carro. Thiago, e eu falo pra você, não sei, cara, mas não tá meio sinistro esse daqui? Não sei se é porque a gente já passou aqui. Então, galera, foi mais ou menos isso que aconteceu. Na hora que eu caí, esse dedo meu aqui, eu acho que caiu pra trás assim, ó, machucando. E agora ficou esse mistério, quem é esse cara, Thaís? Não sei, Thiago. Porque disse que correu atrás de criança também. E foi de dia isso aí que aconteceu. Então nós, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, Thaís, tudo. Vê se não tem ninguém, e eu já vou andar por ele. Ele deve estar por ali, cara. Não sei. Aqui também tá meio amassado. Pegou, né? Ó, aqui também tá amassado, tá vendo? Sim. Tem alguém aí? Aí, vem aqui, vem aqui. Olha o buraco que tem ali, ó. Uhum. Agora ficou mistério. Sabe o que ficou meio confuso pra mim? Sei, hein? Hã? Ele apareceu de dia. Será que é uma pessoa mesmo? Então. Será que é um espírito? Mas será que é a mesma pessoa que correu atrás das crianças? Então. Porque falou no Spirit Box com a gente? Falou. Esse aqui tá me confusando. Mas pode ser outra alma também, Tiago? Não sei, cara. Vai ver se o cara é perturbado, é um diabólico, alguma coisa. Uhum. E tem algum espírito maligno que anda com ele. Sim. Entendeu? Ele pode ser uma pessoa. Pode. Eu não tenho certeza. Olha, talvez poderia se esconder ali, cara. Pode ser. Mas só louco pra entrar no meio de uma buzal. E ele é louco, né? Vou contar uma hora daquela aqui. Vamos ver se a gente acha. Ó, aqui também tá tudo meio deitado, Thaís. Mas pode ser que você saiu correndo também, fazendo isso. Ele atrás de você. Tá vendo? Sim. E agora eu não sei se você caiu aqui ou se você caiu lá. Não lembro. Vou dar uma olhada aqui. Tiago. Fazer assim. Vai você com a câmara e ficar. E procura. Eu vou ficar aqui na estrada pra ver se ele não aparece. Qualquer coisa eu te grito. Tá? Não vai muito longe, cara. Se não achar, deixa isso. Depois a gente compra outra. Tá. Tá bom? Beleza. Vou ficar esperto aqui, cara. Bom, galera. Vamos ver se a gente encontra aqui a caixa. A caixinha de split box. Vamos entrar aqui nessa parte aqui, então. E eu vou tentar fazer mais ou menos o caminho. Será que foi aí? Você caiu mesmo? Cara, ó. Só que se você reparar, Thaís, ó. Tá deitado essa parte aqui. E tem parte deitada aqui também, ó. Galera, ó. Eu não sei se eu caí por aqui. Tá vendo, cara? Ó, tá tudo meio deitado. Dura é essa, cara. Ela é preta, né? Ó, eu acho que eu devo ter feito mais ou menos esse caminho. Tá isso, tá de boa, mas eu acho que pra cá não vai ter caído. Sabe por quê? Foi na hora que eu dei o impacto. Cadê você? Tô aqui, ó. Porque foi na hora que eu dei o impacto. Tem que tá pra beirada, cara. Só que agora tá tudo deitado. Não tem como saber, cara. Hã? Então, será que a criança passou aqui e pegou? Você sabe por quê? Ó, a minha lógica. Eu caí pra trás. E eu caí por aqui. Foi na hora que eu caí. Entendeu? Pode ser que esteja ali também, ó. O duro é citar embaixo aí. Como que eu vou olhar tudo isso aí? Só que se passou alguém e viu, pegou, cara. Cara, não dá, tá vendo? Não dá, cara. Já era, tchau. Ah, que merda, cara. Segura aqui, Thaís, que eu vou... Eu vou entrar com a mão olhando tudo isso aqui, cara. Ah, velho. Não podia perder essa caixinha, cara. E ela é meio grande, cara. É o tamanho da lanterna, assim, quase. Sim. Achei. Ué? Você tá brincando? Você tá brincando? Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Olha ali. Fodei. Ah, velho. Tá vendo? Tô. Ó, tá cheio de barro. Sério? Tá. Ó. Ai. Sorte que não choveu, hein, cara. Nossa, cara. Graças a Deus. Tá tudo cheio de barro. Cara, chama a caixinha, velho. Vamos dar uma olhada até aqui, Thaís, pra ver como que é? Vamos partir logo daqui. Vamos. Eu acho que esses milho deitados aqui, ó, foi vocês dois quando vocês estavam correndo aí pro milho, não sei se saíram, cara. Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser mesmo. Não vai ter nada não, cara. Vai saber se ele não tá aí olhando mais. Não vai ver esse milho. Vai saber. Olha, mostra pro pessoal ver o tanto de milho que tem aí. Vambora? Vamos. Galera, vamos partir daqui. Que sorte, velho, que nós achamos. Que sorte, cara. Galera, uma caixinha dessa daqui, cara, não é tão baratinha também não. E faz parte do nosso equipamento, né? Não é uma coisa que perder uma lanterna, perder uma câmera. Graças a Deus encontramos, cara. E ele não deve ter visto, não sei, cara. Então, ficou um mistério agora, né, Thaís? O que que você acha? Então, não sei, cara. Não sei. Depois que o pessoal falou aí, sinistro, né? Agora, não sei se a gente volta aqui outro dia pra investigar. O que que você acha? Perigoso? Então. Galera, eu vou pensar o que que eu faço se eu volto aqui outro dia. Deixa nos comentários aí o que que vocês acham, né, Thaís? Aham. E se vocês querem que a gente acaba voltando aqui. Não sei, cara. Não sei se eu tenho coragem de voltar aqui. Sei lá. Mas é isso aí. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Barbar. Amor. Amor. Feliz. E aí Obrigado.